Muito bem, agora eu já tô aqui com outra aqui, ó, a Fabi, tá boa? Tudo bom? Tá linda, de verde. Obrigada, de item também, tô maravilhosa hoje com o macacão, hein? Como você tá? Lá da Boteca Modas, nossa parceira. Que lindo. E aí? Hoje vamos de Guirlanda. Ai, achei tão engraçadinho esse Papai Noel, com as pernas finas aqui, né? Mas é bonitinho, mas... Ele é bem divertido, esse Papai Noel. É bem divertido, essa é a palavra certa. É. É bem divertido, olha que lindo aí, ó. Oh, 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 tá todo embaranhado ali nas luzinhas de Natal. Ó, olha lá, ó. Vamos lá, ó. Uma gracinha. Bem colorida. Você que inventou? Foi. Sim, inventa cada coisa, né, mulher? Ah, vai fazer diferente, né? Deixa eu colocar alguma coisa pra mim decorar a porta. Eu vou fazer aqui um bem fofo. Ficou fofo mesmo. Vamos fazer então, vamos aprender. Vamos precisar de papelão, tá? Pra fazer a base, né? Pega um círculo de 30 centímetros. Eu fiz um vazado de 15 no meio. E aí vai ficar uma borda de 6 centímetros, tá? Mas aí você faz o tamanho que achar melhor, né? Vamos pegar o feltro, passar pro feltro, você vai riscar. E vai deixar com mais ou menos, um pouco menos de 1 centímetro. Tem que deixar a borda, tá vendo aqui, ó? Pra poder costurar, porque senão você vai pegar o papelão e não vai conseguir costurar. Vai fazer aquele pontinho caseadinho. E o caseadinho, isso. Tá? Pega duas partes. Aqui à frente eu usei um estampadinho, ó. Tá vendo que ele tem um... parece glitter, bem bonitinho. Aí você usa a estampa que você vai achar mais bonito, né? Se quiser outra cor também não tem problema. E a gente vai casear. Vou mostrar mais uma vez só um pouquinho do caseado. Você vai unir os dois, ó. Quem não dá pra pôr o penite, faz o papelão, tá? Você vai unir as duas partes. Vai pegar somente o feltro, tá? Não pega o papelão. Você pode usar também aqueles discos de MDF que já é em forma de guirlanda, sabe? Já é pronto. Eu tô dando papelão porque é uma coisa mais fácil de encontrar, né? Às vezes você quer fazer um rapidinho e tem em casa. Aí faz o caseadinho em toda a volta. Igual eu vou mostrar, eu tenho ele pronto aqui. Ó, tá vendo? Aí você vai fazer aqui tudo e vai fazer na parte de fora, tá? Tá. Deixa bem costuradinho. Antes, só um detalhezinho, antes de fechar, você vai acrescentar um pedacinho de fita aqui, assim, ó. Pra fazer a parte de pendurar. Então você vai costurar com ele, vai acrescentar e aí você fecha a sua guirlanda, tá bom? Vou mostrar aqui como que ficou. Ó. Tá vendo? Tá toda caseada. E a partezinha de pendurar, tá? Então a guirlanda tá pronta. A gente vai fazer o Papai Noel. É, você fez aqui com a mesma cor do tecido, né? Que foi branquinho. Isso, branquinho. Tá, tá. Ali eu fiz vermelho pra mostrar o ponto, tá? Pra dar pra ver. Tá certo. Então aqui, ó, o Papai Noel. Vai passar pro feltro também, duas partes do estampo que você achar melhor. Cabeça, braço, perna, corpo, tudo direitinho, tá bom? Aqui, ó, casei todo, ó. E deixa, ficou tipo um saquinho, ó. Tá vendo? E a gente enche. Tem que deixar ele bem fofinho, Drica, pra não ficar murcho. Tá. Colocar bastante. A criatividade... Como que você tá se preparando pro Natal? Eu nem perguntei. Como é que tá as coisas na casa? Nossa, eu não fiz muita coisa, nem tive tempo. Tá igual eu, então somos duas. Não temos, na verdade, não tem quase nada. É, então. Então porque eu vou pra casa da minha mãe, né, então acaba ficando tudo lá, a gente faz tudo lá. É bom assim, né? É, tudo reunido. Então, na minha casa mesmo tá mais simples. Pra falar a verdade, Drica, essa guirlanda eu fiz na minha porta, porque tava todo mundo lá do andar com a porta bonita, só eu que não tinha. Aí eu falei, gente, que vergonha, né? Com certeza não tem um negócio na porta. Aí já me cobraram. Ah, você não vai fazer? Ah, é bom fazer. Vou inventar isso. Ah, é bom fazer, né? Por quê? Ah, mas é gostoso. Fica, dá aquela carinha de casa e tá todo mundo tá comigo. Ah, eu amo o Natal, acho tão bonito. Mas a simplicidade, eu acho que a simplicidade e o Natal são coisas que combinam também. Apesar de todas as flores, as bolas, os laços, as cores e os brilhos, o Natal ele tem um quê de simples até mesmo pelo modo como o Senhor veio, o Salvador veio, o nosso Jesus Cristo veio ao mundo. veio na simplicidade e isso precisa sim tá centrado no nosso coração. Exatamente. Mesmo que a sua casa esteja toda iluminada, né, Fabi? É. Guarda, preserva a simplicidade. Exatamente. De alguma forma. Isso é muito bom. Isso é só uma forma de expressar, né? Exatamente. Verdade, mas o que importa mesmo é quem você é, né? É. Isso é o que importa. Ó, a gente fechou, tá? Tá bem fofinho. Bem fofinho. Vamos costurar. Fazer o caseado. Esse Papai Noel, ele não é gordo. Não. Ele tá mais esbelto. É por isso que ele tá com as pernas magrinhas. Ele é filho da saúde. Então, aqui, ó. Fica bem bonitinho. Você pode fazer... Olha o rapidez que ela faz o caseado. É, ele costuma, hein? É, ele fica longe, né? Eu vi, eu afastei mesmo. Olha assim, ó. Porque ela estica a agulha ali e falei, pronto. Não, mas é pra frente. Eu já me conheço, já me machuquei muitas vezes por causa disso. Então, tomo cuidado. Ai, sabia. E você pode fazer a Mamãe Noel, pode fazer o Ginger, pode fazer o boneco de neve, igual aquele fofo que a Sarah fez. E colocar na sua guirlanda, né? É, anjinhos também. Anjinhos. Agora também tem tema pet, o pessoal faz de Natal. Ah, meu Deus do céu. Ah, fazer qualquer coisa. Ó, fechei. Vendo. Tem que deixar de... Aí é só unir as partes. Eu já trouxe pronta aqui o restante. Ó, bracinho, só preenchi. Tá? Coloquei a manguinha. Por que você tá correndo? Eu tô com a sensação de que você tá... É, acostumida achando que não vai dar tempo. Tá uma correrinha aqui. Ah, deixa eu mostrar. A perninha... Ó. A perninha fina do Papai Noel. As perninhas finas. Eu deixei pra mostrar também. A gente como é que vai encher. Eu peguei uma pinça. Pinça, pinça normal. Essa é bem grandinha. E a gente coloca com a pinça, tá? Aí você vai colocando as... Coloca bastante também. Você viu que é diferente essas estampas, Drica? Que fofas. Eu achei. É, é, porque tem passados muitas estampas por aqui nesse ateliê. Então eu tô percebendo aqui. Tá reparando, né? Tô reparando. Falei, opa, essa aí não vem de nada. Essa é diferente. Diferente. Ó a perninha do Papai Noel. Tem muitas estampas bonitas hoje pra gente escolher. Olha que lindo. O que não falta é opção. E o bom do feltro que tem a... Pra tudo que é época agora, comemorativa, tem estampa. É bem legal. É, porque não é tecido aqui, gente. É feltro. É feltro. Olha que legal. Aí vai acompanhando, né? É papel, é tecido, é feltro, todos os materiais. Ó, eu preenchi. Vou fechar. Fecha com dois pontinhos e passa pra dentro. Rapidinho, rapidinho. Agora a gente vai unir os corpinhos, as partinhas do corpo, tá? Tá. Essa aqui, Drica, as perninhas, eu fiz com linha, com costura invisível. Eu não colei. Vou mostrar aqui. Ai, que bom. Mostra ali pro Biel, ali. Ó. Eu vou juntar. Ah, as duas de uma vez? É, eu vou fazer essas pernas juntinhas. Dá pra você fazê-la mais separadinho, mas eu vou fazer essas juntinhas igual aquela outra que eu vou mostrar. Ficou bonitinho. Aqui. Deixa eu fazer o ponto invisível assim. Deixa eu dar um ponto inicial. Aí você vai pegar a parte do corpinho, aí pega a perninha. Aí volta, pega o corpinho e a perninha. Tipo um zigue-zague, tá vendo? Aqui pra dar o melhor acabamento, pra não ficar também mostrando cola, porque vai ficar amostra, né? Se você fosse cobrir com alguma coisa, até que não tinha problema. Aí o que você vai fazer? Você vai puxando, ó. Ai, meu Deus. Tá vendo? Assim, é que hoje eu não tô com a linha de pipa. O ideal é você fazer isso com a linha de pipa, porque essa aqui pode quebrar. Mas ela puxa mesmo assim, sem dó. Tá vendo? Olha como ficou. Foi uma bia do céu. Tá vendo? Você puxa, aí a linha vai escondendo ela. Vai entrando pro feltro, vai encolhendo. Ela se esconde lá dentro, tá vendo? Aí não dá pra ver, ó. Aí você faz dos dois lados, tá? Pra não ficar assim, ó. Feinho. Deixa eu fazer de novo aqui. Vai puxando aqui. Ó, já tá com a perninha bonitinha. Eu gosto muito dessa costura pra unir as partes. Então, mas assim, desse jeito que você tá fazendo, eu nunca vi. Você nunca viu? Com essa, não. Já vi a costura invisível. Mas assim, puxando assim todo mundo e dá um desespero na gente, quando ela vai arrebentar. Olha lá. E fica perfeito mesmo. Tá bem? Daí você dá uma finalizada aqui. Deixa eu ver os dois pontinhos pra me soltar e joga lá pra dentro. Tá. Pronto. Agora o rostinho? Agora o rostinho eu vou colar. Então, vamos colar o rostinho. Passa cola no pescoço. Tem que segurar bem pra não espentar a cabeça depois. Tá. Vamos já colocando o bracinho aqui também. O rostinho também. Segura. É um boneco de papai meu, feito pra você em 17 minutos. Segura bem, vou passar do outro lado. Já segura tudo de uma vez. Pra não sair. Ih, tá saindo, Drica. Peraí. Vão em partes, né? Porque senão... Faz cola aqui. Fica supacana, subir ao mesmo tempo. Aí, e agora? É, tem que segurar, senão não vai... Demora um pouquinho pra colar, né, Fabi? A cola demora um pouquinho. Isso fica quente. Deixa eu pegar, ó. Os detalhes que a gente vai colocando, tá? Aqui, ó. Aqui é o cintinho. Eu usei um curvinho, tá? Um pedacinho de curvinho. A gente vai colar aqui. Depois eu colo a parte de trás, pra não cair aqui tudo. Fiz um detalhinho de... De feltro amarelo. Pode ser douradinho. Um EVA dourado, igual eu fiz no outro, tá? Aqui é os detalhezinhos da manga. Você pode até colar antes de... De colar o bracinho. Pra não atrapalhar. Sobrar, você corta depois. Aí tem o narizinho, já tá pronto? Já tá pronto. Narizinho é um fuchiquinho, né? É um fuchiquinho puxado. Tá, vamos lá. A barba. Vamos colar a barbinha nele. Também feltro. O bigode. Isso aqui, os dois, tá com feltro duplo, tá? Você vai colar o bigode sem saber onde é a boca? Não vai ter a boquinha, ele vai ficar escondidinho. Ah, tá. A boca tá debaixo do bigode. Tá debaixo do bigode. Aí você cola o nariz. O óculos, olha. Eu fiz óculosinhos com arame de artesanato. A gente passa um pouquinho aqui, ó. Depois encaixa ele. Aí ele mesmo vai colar. Aí ele mesmo vai colar. Aí você põe a alcinha pra trás. Vou colocar o gorrinho. O gorrinho, isso aqui eu colei, mas você pode costurar ele também e depois desvirar, tá? Deixa eu passar cola na borda. E o olhinho? Tá bom. Tá, mas você aqui tá de olho fechando. Ainda não tá olhando pra gente, não. Não, ainda não. Peguei minha pérola preta, tá? Tá. Você coloca no centrinho. Se tivesse no concurso de quem faz um papai não é mais rápido, você ganhava. Eu ia ganhar? Sim. Ai, que bom. Aí você coloca os detalhes. Dá tempo de colocar o detalhe do chapé? Eu fiz uma faixinha douradinha. Eu fico olhando aqui na peça. Ui, ai, ai. Quase que eu derrubei. Pra ver o que falta, né? Pra ver o que falta. Aqui, ó. Os detalhes, o cinto já tá lá, bigode, nariz, barba, gorrinho. Tô segurando aqui pra ele não desmontar, porque ainda não secou, né? Uhum. Tô segurando ele deitadinho. Por isso. Pra não ter o risco de desmontar. Coloquei uma fita pompom no gorrinho. No gorrinho. Falta uma coisinha que eu tô vendo aqui. Eu sei o que que é. Você sabe, né? Não é necessário mesmo. É a pontinha do gorrinho. Isso, do gorrinho. O pompomzinho. Deixa eu montar aqui. Depois eu ponho o corpo, a gente finaliza o corpo colado. Pra ter ele não ficar. Ó. Fiz com lã, tá? Fiz um pompomzinho com lã. Aí você coloca aqui, ó. Na ponta. Como a gente vai dobrar ele aqui, a gente cola ele assim. Deixa eu colar a parte de trás. É só isso, né? Depois colocou ali. É, aí tem que pôr ele. Eu tenho ali... Vou pegar um que eu tenho pronto aqui, que tá mais bonitinho. Vamos pegar o pronto, que já colamos lá. Ó. Dá tempo de só ajeitar ele na guirlanda, pra quem tá em casa ver como é que faz. Bom? Você passa uma colinha aqui, nas mãos. E um pouco na cabeça. Aí você vai encaixar ele aqui, ó. Encaixa, deixa colar. Segura, deixa colar. E aí você enfeita como você quiser, ó. Gostou desse Papai Noel? Divertido pra você enfeitar a porta da sua casa? Tem um detalhe lá. O pisca-pisca aqui. Esse aqui tem pisca-pisca. Aqui não tá aceso. Tá, isso aqui tem? Tem. Mas não tá aceso. Então tá bom. Então acende aí. Enquanto a gente coloca seus contatos aqui, vocês entram em contato com a Fabi. Aprende, porque ela tem mãos talentosíssimas. Faz vários tipos de artesanatos pra gente. E aí vai ficar assim, ó. Cadê? Tá mostrando aqui a luzinha? Tá. Ó, ó lá. Tá apriscando. Aê, agora sim. Dá um beijo aqui, Fabi. Obrigada, Adri. Eu que agradeço, viu? Ai, meu Deus. Minha lindona. Deus te abençoe muito. E que o Cristo esteja na sua família, né? Enchendo os corações de paz. Amém. Um beijo, minha linda. Um beijo, minha linda.